Estamos de volta. O programa de hoje é Síndico, uma função de liderança. Estamos no segundo bloco, você que perdeu o primeiro, não deixe de assistir, volte no programa anterior e depois assista esse novamente. Vitória, quais são os principais exemplos? Você já falou de um aqui no primeiro bloco, que é se tornar muito amigo e a intimidade faz atrapalhar o trabalho. Quais outros pontos que a gente poderia alertar quem está em casa para não cometer nessa função de líder? Um dos pontos que eu acho bem relevantes a gente ressaltar aqui, além do, eu acho, sempre tem um principal. O principal é se esquivar do seu papel. Esse realmente, a pessoa não tem, vamos dizer assim, uma autoconfiança ou uma autoestima muito fortalecida, não está querendo ficar numa vitrine que a gente já comentou. Mas às vezes ele se esconde e sem perceber, né? Ah, estou com muito trabalho. Isso, se esconde através, ele fica um líder tarefeiro, que ah, não posso, não posso fazer gestão, vocês vão ter que fazer sozinhos e ele se esquiva disso. Só que isso, nessa consequência, o que que é? Ele vai acabar dando chance, saindo do papel dele e dando chance para alguém fazer esse papel. Alguém vai assumir essa função. Alguém vai assumir tranquilo. Ou um zelador, ou um conselheiro. Exatamente. Eu sempre brinco que ninguém ocupa lugar que já está ocupado. Se você não sentar nessa cadeira, alguém vai sentar. E às vezes, alguém que senta não é alguém que seja um líder positivo. Muitas vezes a gente pega aquele que é o fofoqueiro, aquele que faz a, vamos dizer, o começo dos boatos dentro da, né, dos problemas, traz mais problemas do que resolve. Sim. Mas uma das competências, eu acho que seria interessante, e uma das graves, é ele saber ter consciência da seriedade desse trabalho. Ele precisa saber que o que ele está fazendo, ele tem que mostrar para as pessoas quem é, quem é ele, e o que que ele precisa realmente, como ele precisa dessa equipe. Um dos erros que eu acho também muito grave é que esse, eu sou assim, eu escuto isso às vezes, de algum líder. Ah, não, eu sou um líder, assim, super rígido, autoritário, as coisas funcionam do meu jeito. Ok. Até podem, em determinadas situações, nós vamos precisar de alguém que tenha pulso, alguém que resolva, alguém que esteja ali à frente do problema. Só que quando você se identifica muito com esse papel, você vai acabar sendo autocrático e autoritário em todos os momentos, e não é necessário. Isso não vai fazer a equipe crescer. Tem que saber aonde e como usar as competências. Exatamente, dosar. Você não vai ser um líder, ah, eu sou um líder liberal, eu libero todo mundo, cada um faz o... Virou festa. Não é bem assim, virou festa imediatamente. Deixa eu trazer para o Eduardo, Eduardo, ela falou duas coisas, dois erros que eu queria trazer para você e te perguntar primeiro. Você já vivenciou alguma situação de você entrar no condomínio como síndico e quando você chegou ali, tinham líderes que não eram para ser líderes, então tem aquele morador que manda no condomínio, ou o zelador que manda no condomínio, a gente já ouviu isso em diversos aspectos. Ah, o síndico é ele, mas não é ele que manda. Vai falar com aquele cara, mas o que ele é? Ah, é só o morador, mas é ele que manda no condomínio. Você já se deparou com isso na prática? Ainda não, mas isso só acontece se o síndico não tiver uma postura, uma conduta que seja de exemplo para todos. Porque se o síndico não tiver uma conduta, uma postura, saber dar aquela resposta firme, eu acho que não vai haver uma brecha, nem para o zelador ou o gerente predial tomar alguma iniciativa em cima disso. Por quê? Se ele tentar fazer isso aí, não vai conseguir, porque tem um síndico ali que é um cara firme, é um cara que conhece, é um cara que tem uma conduta, é um cara que chega na hora, é um cara que está bem apresentado, é um cara que participa. O que passa o lugar? Isso. Deixa eu fazer a segunda coisa, ela estava falando aqui de líder autoritário. Você tem uma formação da marinha, então é uma formação muito rígida, a gente sabe que as forças do exército, forças militares são sempre mais rígidas. Como que você vê essa diferença, esse seu histórico, sua cultura de você ter vivenciado muito isso e essa mudança por uma liderança que deve ser menos rígida? Uma civil, até ontem que eu estava ansioso para assistir a aula com ela, eu vou te falar, as Forças Armadas e a Polícia Militar de todo o Brasil são dois pilares, hierarquia e disciplina. E eu consigo trazer isso para um condomínio. A disciplina, chegar na hora, está bem arrumado, cabelo cortado, barba feita, tem que ter isso aí, hierarquia. E aí, só te cortando, que é o que ela falou do espelho lá no começo, que o síndico é o espelho. Hierarquia, eu tenho lá os colaboradores e tenho o meu gerente, o zelador. Quer dizer, se alguém de baixo vir falar comigo alguma coisa, então ele não está funcionando. Tem alguma coisa errada. Então eu acho que cai bem isso, hierarquia e disciplina. É isso que eu trago da marinha para a vida civil. Eu acho que funciona, mas não 100% como lá dentro. Não dá, não tem como. Você tem que dosar um pouco, você não vai poder... Ser tão rígido. Você não vai dizer, eu quero... Nossa, você tem que saber falar. Não vai mandar ele fazer 50 flexões. Vitória, a gente está falando de funcionários, mas funcionário é um pouco mais fácil. Porque você, na verdade, paga o salário, pode mandar embora. Agora, conselho, né? Vamos falar um pouco de conselho, que são os membros eleitos para te ajudar a comandar aquele condomínio. Então, ou se você é profissional, eles moram e você não mora naquele condomínio. Eles são acionistas, teoricamente, daquele condomínio e você não é. Ou se você mora lá, eles estão no mesmo nível que você. Agora, como exercer essa liderança nesse patamar muito mais igualitário? Interessante. Isso faz muito... Por isso que eu falei que é tão parecido. Vamos dizer que seja uma diretoria, né? É uma diretoria. Aí a gente entra já em uma questão que é uma necessidade. A competência tão necessária para um líder, a competência tão necessária para um síndico. É essa capacidade relacional. Saber se comunicar bem. Saber se colocar, ter postura. O respeito, o ouvir, é dar valor àquilo que ele está escutando. Afinal de contas, são visões diferentes. E se eu fico só unilateralmente vendo a visão do síndico, eu tenho o síndico olhando para a gestão e olhando para o condomínio. Eu tenho, de dentro do condomínio, um outro ponto de vista que pode enriquecer e muito o meu trabalho. O saber ouvir, saber ponderar, saber fazer um relacionamento... Posso usar a palavra negociação? Pode. Muitas vezes você vai ter que negociar, sim. Porque ali, muitas vezes, os argumentos e os pontos de vista são diversos, né? Exatamente. Essa diferença de ponto de vista, quem vai chamar a razão, quem vai chamar ao ponto principal, vai ser o síndico. Com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento técnico, ele vai colocar de uma forma extremamente assertiva, ó, essa decisão que nós estamos tomando vai impactar aqui, vai impactar aqui. Nós temos que escolher, dentro dessas questões, qual impacta menos. Vocês não concordam? Então, ali vai uma rede de negociação que precisa ser feita em alto nível. Por isso, a postura, muito calma, muito tranquila, muito de ouvir e aceitar que o ponto de vista das pessoas que estão morando, que estão trazendo, é extremamente rico e importante. Queria que você me falasse, você agora, Eduardo, o síndico Eduardo, qual o principal ponto, na prática, que o síndico Eduardo tem exército de liderança dentro do condomínio? Queria falar, ó, eu faço isso, que é um papel de liderança, isso me traz resultado. Eu queria que você inspirasse quem está nos assistindo. Então, você falasse, ó, tem uma coisa que eu faço, é isso, na parte de motivação, na parte... Queria, se você pudesse trazer, acho que enriquece para quem está nos assistindo, um ato seu de liderança que você, como um síndico já experiente, possa trazer para quem está nos assistindo. Eu acho que o principal do condomínio, que ele olha para o síndico assim e fala, pô, esse cara aí é um líder, esse cara, ele faz a coisa certa. Seria a imparcialidade. Imparcialidade. O líder deve ser imparcial. Eu peguei um pouco da minha vida militar com a palavra procedimentos. Então, no prédio onde eu sou síndico, eu tenho um procedimento... Cumpre-se procedimentos, sendo imparcial. Isso. Um procedimento para atraso de condomínio. Então, está ali uma receita de bolo. Eu tenho que seguir. Se o condomínio é meu amigo, fala, ó, eu tenho que seguir o que está escrito aqui. Perfeito. Então, para multa, um procedimento. Então, acho que você ganha um respeito. Fica uma dica para você estar em casa bem interessante. Vitória, agora a última pergunta para te apertar. Como motivar funcionários que fazem funções tão repetitivas, né? Então, eu sou um faxineiro de um condomínio, ou sou um porteiro, que muitas vezes não entende a importância que ele tem, mas são funções repetitivas e que não almejam muito... não aumentam desempenho, por exemplo, de vendas. Como motivar essa equipe? Eu sempre sigo uma linha da Disney. É interessante como que você motiva, dando propósito, dando significado maior. Ele não está limpando. É como o Walt Disney fez nos parques. Houve, no início, foi curioso, que no início do parque, as pessoas começaram a ter ciúme, uma das outras. Então, puxa, o pipoqueiro era mais do que o rapaz que operava o Piratas do Caribe, que era um brinquedo. E isso começou a dar um certo clima desagradável. O Walt Disney fechou o parque e começou a pensar como que ele faria. O principal propósito da Disney é encantamento. Então, o que ele fez? Ele transformou todos em atores de teatro. Então, são todos artistas. Artistas que fazem papel de pipoqueiro. Artista que faz papel de operador. E que o propósito deles é nunca quebrar o encantamento. Se o síndico tem essa visão maior, o que nós temos? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é manter isso aqui harmônico, bonito, bem conservado. Se a gente coloca esse significado, eu não estou só varrendo os corredores. Eu estou seguindo, o varrer faz parte do propósito maior. É passar isso. Não é porque você está varrendo. Então, quando ele faz, ele vai fazer com significado. Isso faz toda a diferença. Perfeito. Agora eu vou chamar um quadro que chama Aplicando a Divertência. A Divertência hoje vai para você, síndico, que se preocupa em ter conhecimentos técnicos. Apenas conhecimentos técnicos. Então, conhecimento jurídico, conhecimento de engenharia, conhecimentos da parte de assembleia, departamento pessoal, entre outros. Isso é muito importante. Mas eu diria que é 50%. O outro 50% é você se desenvolver, ser líder, ter autoconhecimento e fazer com que a equipe que trabalha para você, tanto funcionários, quanto administradoras, quanto escritórios jurídicos ou seus conselheiros que não trabalham para você, mas trabalham junto com você, trabalhem harmonicamente em prol de um resultado, de um objetivo comum. Fica o alerta. Vitória, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vem de Curitiba, mas quando vier para cá vai ter que voltar mais vezes. Um prazer. Sempre um prazer. Eduardo, muito rica a sua participação. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho. Eu já assisti alguns vídeos e quando eu tinha dúvida eu ia lá e ficava vendo. Agora você vai se auto-assistir. Com certeza. E você que está em casa, não deixe de seguir nosso canal, se inscreva no canal do YouTube e fique antenado com as principais informações do segmento condominal. Até semana que vem. Até semana que vem.